Fala seus paradaises, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade no montando a base. Já estamos aí no quinto episódio, onde nós fazemos o que? Pegamos diversos jogos ali que nós estamos, diversos play to earners que estão dando lucro para a gente. O que a gente faz? A gente pega uma porcentagem desse dinheiro e monta uma base sólida. É o que nós estamos fazendo nesse montando a base. Então, aparentemente já deu um pouquinho mais de 30 dias e hoje nós iremos ver quais foram os play to earners dessa semana. Alguns aparecem e outros somem. Antes de mais nada, vamos aqui na nossa carteira. Tivemos uma pequena valorização da última semana para cá. Nós estávamos com R$1.690. Aí tivemos uma pequena valorização de R$80. Por isso que é bom também a gente diversificar um pouquinho em cada coisa ali. Não deixar somente em dólar. Pegamos também uma variação tanto para cima quanto para baixo dessas criptos que isso vai intensificar o nosso ganho aqui dentro. E antes de fazer aquela transferência que nós já costumamos fazer, vamos ver se nós precisamos rebalancear. Por quê? Nós tivemos um lucro aí. Então, vamos colocar aqui. Opa! Vamos ver aqui. Bitcoin, R$551. Pode ver que ele já teve uma valorização só no Bitcoin de R$50 praticamente. R$551. De R$29 passou para 32%. Qual que é a outra? É o Ethereum. O Ethereum, R$283. R$283. Então, o BNB. Então, nós tivemos aí o BNB. É 84. BNB, 94 doleta. 94 doleta. 94 doleta. Então, nós tivemos aqui 31% em Bitcoin, 16% em Ethereum, 5% em BNB. Nosso caixa passou de 50% para 47%. Ainda não precisamos rebalancear. Agora, nós iremos lá ver o lucro e fazer a distribuição novamente. Então, nós temos aqui. Então, aqui temos o CryptoRocket, 72 doletinha. FarmPoly, 41. C-Chip, 50. C-Pan me deu 12 doleta. FarmPoly, novamente, me deu 60 doletinha. Deu C-Chip aqui. Ele me deu mais 36. C-Pan, C-Pan e C-Pan. Me deu 118, 80 e 39. E tivemos novamente o C-Chip, tá? Só do C-Pan, tá, galera? Só do C-Pan eu consegui recuperar praticamente 50, um pouquinho mais de 50% do meu payback, tá? Porque eu investi aproximadamente 400 dólares e nessa semana eu recuperei 250. Eu vi que muita gente, no vídeo que eu mostrei a estratégia que eu estava utilizando para tentar recuperar o meu payback, muita gente falou, ah, não vou vender minha arma, eu não fiz isso, eu já saí do projeto, eu já desisti. Então, muita gente, às vezes, fica focado somente no prejuízo e esquece que pode lucrar um pouquinho a mais. Porque, ó, 250 dólares eu fiz vendendo os aviões que eu tinha, tá? 250, eu posso o quê? Abrir uma conta no Bombe Cripto e tentar recuperar ainda mais o meu prejuízo. Posso entrar também no Lula Rush com alguns personagens. Vamos dar uma olhadinha aqui também, ó. Vamos lá na Puconha, ó. Vamos aqui na Puconha, ó. Becone, tá? Ó o Becone. Becone com 250 dólares hoje, ó o que você faz com 250 dólares, tá? Vamos colocar aqui, ó. 250 dólares dá 199 Becões. Isso significa o quê? Duas contas com 10 personagens no Becone. Então, se você tivesse vendido o seu aviãozinho lá, você praticamente teria mais duas contas aqui pra tentar amenizar o seu prejuízo, tá? Ou no Luna, né? Vamos ver aqui no Luna pra ver quantos bonequinhos você conseguiria comprar com 250 doletinha, tá? 250 doletinha. Aparentemente, aqui você conseguiria comprar três bonequinhos daquele mais fracos lá no Lula Rush. Então, assim, pare de pensar somente no prejuízo. Antes de tomar qualquer decisão, pensa, raciocina, verifica ali se realmente vale a pena você desistir completamente do jogo ou não, né? No meu caso, eu só desisto quando o jogo realmente ele para de pagar. Aí sim, eu desisto daquele Play to Earn, né? Que nem o Rising City. Enquanto ele estava pagando, eu estava sacando ali até para amenizar o meu prejuízo. Eu não paro de sacar enquanto o jogo está, entre aspas, rentável, né? Rentável que eu diz assim, está pagando. Essa é uma dica que eu passo pra vocês. Mesmo que esteja no prejuízo, o que vocês façam? Analise o cenário. Então, nós tivemos esse lucro aí de 535 dólares essa semana, tá? Ó, se vocês observarem aqui. Então, tivemos aí, como vocês podem observar, tá, galera? 528 aqui e mais 14 em BNB. Por que eu estou deixando o SUD e não em BNB? Porque nós sabemos que o mercado vem trabalhando em baixa, né? Então, a qualquer momento, a moeda, o BNB pode desvalorizar e eu acabar não tendo aquele rendimento que realmente era pra ter na semana. Então, eu deixo praticamente em dólar pra ter mais essa segurança, né? Que nem nós temos aqui 528 dólares, tá? 528 dólares que nós temos em caixa, tá? Vou deixar aqui somente 28 dólares. Por quê? Eu não tenho nenhum projeto pra me entrar essa semana. Somente semana que vem, que é o Space Crypto, né? Então, essa semana eu vou deixar somente 28 doletinha aqui e vou transferir 500 doleta para a nossa base, tá? Então, vamos aqui e colocar aqui, ó, 500 doletinha. 500 doleta. Então, 250 vai para a caixa e 250 vai em cripto, tá? Então, vamos fazer aquela transferência da carteira, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, depositar. Sempre verifica, RedeBep 20, tá? Pegou aqui o contrato, veio aqui. E vamos fazer o envio, tá? Vamos colocar aqui 500 doletinha, ó. Sempre confira, tá, galera? Ó, AF0, AF0. Então, tá tudo bonitinho. Vamos colocar aqui, ó. 500 doletinha. Vamos confirmar. Vamos pagar a taxa aqui de 0,16 centavos de dólar, né? Lembrando que o BUSD, ele sempre demora um pouquinho a mais pra cair ali na rede, tá? Então, vamos aguardar aqui ainda. Pode ver que tá demorando. Foi. Então, nós temos aqui 28 doletinhas aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar e dar um F5, tá? Vamos dar um F5, vamos ver. Já caiu aqui, ó. 499. Então, o que nós teremos que comprar? 150 em BNB. Vamos lá no trade clássico. Tradezinho clássico, né, galera? Então, vamos colocar aqui, ó. Ordem. Mercado. 150 doletinha. 150 doletinha. A mercado. Então, simplesmente comprar aqui. Vamos ver. Ó, já foi executada a nossa ordem. Agora, 75 em Ethereum, tá? Ah, não, galera. Eu comprei errado aqui, tá? Na verdade, não era pra ter comprado isso daqui, né? Mas, no final, a gente transfere todo o restante do BUSD em USDT, tá? Então, agora nós iremos fazer o Ethereum. A gente só comprou ali com o dinheiro do nosso caixa, né? Então, a gente vai aqui, ó. Sempre lembre, tá, galera? BUSD. Sempre lembre do que você vai fazer. 75, né? Que é o que a gente precisa de Ethereum. Vamos ver se é isso mesmo. 75 em Ethereum. Vamos comprar Ethereum. Show de bolas. Compramos. Agora é BNB, certo? BNB. Eita. BNB. BUSD. Quanto que é mesmo? 25 dólares, tá? 25 doletinha. Vamos comprar aqui. Acabamos de comprar a mercado. Então, agora nós iremos fazer o quê? Fazer a conversão de todos os BUSD para USDT, tá? BUSD barra USDT. Aqui, ó. É a mesma coisa, tá, galera? Só para a gente deixar tudo ali em caixa, tá? Então, ó. Eu tenho aqui 693 e tenho 400 doleta em BUSD. Então, eu vou colocar 100%, né? E nós iremos aí ter... Perfeito, ó. Galera, já estamos aqui. Vamos voltar lá para ver se está tudo certinho, tá? Vamos ver aqui, ó. Fiat Spot. Perfeito. Vamos ver. Então, perfeito, ó. Temos aqui 15 centavos em BUSD. É o normal. Ficou aqui um pouquinho. Temos 1092 em caixa, 694 em BTC, 353 em Ethereum e 117 em BNB, tá? Então, vamos colocar isso daqui lá no nosso gráfico para, de fato, ver quanto que nós temos aí, tá? Então, vamos aqui, ó. BTC, 694. 694. Ethereum, 353 em BNB, 353 em BNB, nós temos 117, tá? 117. E caixa, a gente tem 1092. 1092. 1092. Então, praticamente, aí nós estamos com a mesma quantidade que antes, tá? Porém, agora nós temos aí um caixa um pouquinho melhor, tá? Nós estamos aí praticamente com 2259 em caixa, tá? Porque isso daqui praticamente, a hora que eu quiser liquidar e tirar para me resolver algum problema ou para mim entrar em novos Play to Earn, fica muito mais tranquilo, tá? Hoje, em caixa, né, eu tenho aqui, ó. Vamos colocar aqui, dólar hoje, 2259. Eu tenho aproximadamente aí 12K reais. Só nesses últimos aí, praticamente 30 dias, fazendo aquele lucro, gerenciamento de risco, não entrando com a mão pesada, sempre diversificando. Eu não estou em muitos jogos, se vocês olharem aqui, ó, galera. Aqui praticamente tem quatro jogos aqui, ó. Eu não estou com muitos jogos, então, eu tenho um gerenciamento de risco, não preciso ficar entrando em vários e vários jogos para tentar ficar rico da noite para o dia. Simplesmente, devagarinho ali, nós iremos montar a nossa base, tá? Temos aqui já praticamente aí 2.500 dólares em base, tá? Então, vai continuar assim. Nós iremos devagarzinho, sem querer ficar rico da noite para o dia, simplesmente fazendo essa estratégia, o quê? Reinvestindo um pouquinho, não entrar com a mão pesada, porque às vezes você entra achando que aquele jogo é lua para sempre, entra com a mão pesada e acaba se frustrando, né? Então, aqui nós temos aí essa base. Aos pouquinhos, nós iremos aumentar cada vez mais, tá? Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí